Eu quero chamar para vir ao palco cantar para nós, ela que vem do Mato Grosso, Estela Seregate. Obrigada. 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 do CERA em te fazer cantigas soam notas feitos abraços desses que a gente esquece do tempo de tudo que acorda nós são quantos raios tem o sol quantos lados tem a lua quantas ruas a cidade quantas tardes tem no fim do dia um dia um sonho amores que vão de amores e amares os sonhos virão virão quantas vidas num olhar em teus olhos tantas trilhas tanto tempo tanta espera da palavra palavra mais perfeita pra dizer pra cantar eu amo você pra cantar pra dizer eu amo você eu amo você que a gente esquece do tempo de tudo e agora mais são quantos raios tem o sol quantos lados tem a lua quantas ruas a cidade quantas tardes quantas tardes tem quantas tardes no fim do dia um dia um dia um sonho amores que vão de amores e amares os sonhos virão tantas vidas num olhar em teus olhos tantas trilhas tanto tempo tanta espera da palavra mais perfeita pra dizer pra cantar eu amo você pra cantar pra dizer eu amo você pra dizer pra cantar eu amo você pra dizer pra cantar eu amo você uma artista por nós admirada por nós muito querida uma mulher que dedicou a sua vida a canção brasileira vem cá Áurea Martins Aplausos Aplausos Quem é ganado da mí Aplausos 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 Suger Sim Estou no ponte, eu cansaste a cerveza Lá de mão, na beleza, desligo o alforo Estou no ponte, eu acorde a cerveza Lá, se vão, na beleza, desligo o alforo Estou no ponte, eu acorde a cerveza E esse paine volta, canta na luta Corre, cheia da brilhão e a alma cambeira Quero solução, sim, por se alcançar Dispontar essa vida que só me faz espetar o teu tema E esse mundo bonito que vem da alforada Na realidade do ar, pela marcada do nosso ar Que me perda de cor, meu refúgio na alma crescida Deus te salvou E esse mar me avolta, me encantaria Com a tristeza que trago, me enrola a ver Quero solução, sim, por se alcançar Dispontar essa vida que só me faz espetar o teu tema E esse mundo bonito que vem da alforada Na realidade do ar, pela marcada do nosso ar Que me perda de cor, meu refúgio na alma crescida Eu diz amor, 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 meu refúgio na alma O melhor da cultura brasileira É a música brasileira E essa noite é um pedaço de Brasil que dá certo Para nós começarmos Para nós começarmos, eu gostaria antes de chamar ao palco O criador do troféu do Prêmio Grão do Artista Visual Elifas Andreato Sou um artesão que tem como ofício fazer artesanato popular brasileiro É isso que vocês falam Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.